Quantas vezes você já ouviu, já leu ou já assistiu matérias de pessoas em situação de rua que acordaram, infelizmente, mortos, em órbito? Sim, sim, sim. Então não morreu ninguém, graças a Deus. Eu agradeci muito o Padre Júlio, foi muito legal também com o pessoal da Pastoral. Essas coisas compensam, então isso traz satisfação, isso traz a recompensa para quem está na área pública, pelo menos para mim. Isso aí que tu está falando, todo esse movimento aí foi cucheado pela iniciativa privada? Foi? Todas as doações do setor privado, todas. Porra, que maneiro. Nós estamos falando, eu estava comentando aqui com o Monarco, nós estamos fazendo uma fábrica de vacinas no Butantan com dinheiro privado, não tem dinheiro público, nem dinheiro federal, nem dinheiro estadual. Tem só a propriedade física, o terreno que pertence ao Butantan. E é uma fábrica, 200 milhões de reais, 200 milhões de reais, e não tem lei Rouanet, contrapartida, vantagem, desconto fiscal, nada, zero. Eu fiz um pedido, falei com os empresários, são 26 empresas que estão nos ajudando. Aqui pode falar o nome de outras empresas? Pode, manda ver. Ambev é uma delas, Itaú, só Itaú foram, Itaú Unibanco, 50 milhões. Ambev, 20 milhões. Aí, Banco Safra, Banco Santander, Sabesp, várias instituições financeiras, não financeiras, empresas diferentes. São 26 empresas, arregadamos 196 milhões de reais, estão sendo investidos nessa nova fábrica. A fábrica está quase pronta já. Agora, no final do ano, ela vai estar prontinha, equipada em janeiro, começa a produzir a vacina aqui. A Butanvac? Não, essa é a Coronavac. Butanvac é outra fábrica, nós vamos ter duas. Entendi. Duas. Que bom. Essa é a Coronavac, é a vacina que, pelo menos eu que tomei no braço aqui, eu tomei duas doses também. É porque tu tomou, tu foi um dos primeiros, não é? Não, tu respeitou a fila bonitinha, né? Não, não, eu respeitei a fila, eu fui agora. É verdade. Mas tu tá meio triste que tu tomou essa? Não. Porque você não pode entrar nos Estados Unidos agora. Não, 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 não. Aqui tu pode que seja governador, né? Não, 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 vai poder. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Não pode, você tem que fazer a quarentena. É, sim. Com qualquer vacina você tem que fazer a quarentena pra entrar nos Estados Unidos. Sim, senhor. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen. Eu ouvi falar por aí que... Se você não fizer 14 dias, você não entra nos Estados Unidos. Porque a OMS não tava reconhecendo essa aí, essa vacina. Agora deixa eu te falar da fábrica, porque isso é uma boa notícia. Primeiro, ela vai produzir a vacina aqui, você não precisa mais trazer o IFA, sabe? É um insumo. Você vai produzir aqui, então, muito mais barato, muito mais rápido. Vão ter uma vacina boa, segura, eficaz e barata e produzida aqui. Vai custar quatro vezes menos do que... Comprado lá fora. Comprado lá fora. Mas você não paga seguro, não paga transporte aéreo, não paga armazenamento, não paga a trading, tem que fazer toda a operação. O próprio lucro das empresas e tal. E também a margem de lucro. Porque quando nós fizemos um acordo com o laboratório Sinovac, que é um laboratório privado chinês, nós compramos também os direitos de produzir a vacina aqui. Legal. E, obviamente, vender no continente, aqui na América Latina. E ao vender pra fora do Brasil, nós temos que pagar um delta pra Sinovac. Bom negócio pra eles. Eles estão lá na China produzindo vacina em larga escala. Eles já produziram dois bilhões de doses da vacina da Coronavac. Dois bilhões de doses da vacina. Nós vamos entregar cem milhões aqui no Brasil. Até o final de agosto, cem milhões. Já entregamos sessenta e três milhões e duzentas mil vacinas. Até o final de agosto, nós vamos entregar cem milhões. E tem a segunda fábrica, Igor, da Butanvac. Então, vamos ter duas fábricas de vacina. Olha que coisa bacana. O único país da América Latina que vai ter produção de duas vacinas contra a Covid-19 será o Brasil, será em São Paulo e será do Butantan. Sendo que a Butanvac, que a vacina está em testagem, ela não está aprovada ainda pela Anvisa. Ela está em testagem. Até outubro terminam os testes. Os testes estão acontecendo na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto. Com acompanhamento da Anvisa. Até o final de outubro, o Butantan apresenta pra Anvisa todo o resultado dessa testagem. Se a Anvisa aprovar, e eu tenho absoluta segurança de que vai fazer essa aprovação, até o final de outubro, início de novembro, o Butantan já vai poder produzir a Butanvac. E a Butanvac é uma vacina que tudo indica que você vai tomar a Butanvac para uma dose da Butanvac, você vai tomar para a Covid-19 e para a gripe. Tanto a H1N1 quanto a influenza. Você tomou uma só vacina para ficar livre da gripe e da Covid. E também uma vacina barata, porque ela é totalmente produzida aqui, desenvolvida aqui, envasada aqui. Então, olha que coisa bacana. Perspectiva que a gente tem para o futuro. Salvando vidas, ajudando as pessoas e tendo um custo muito mais baixo e não tendo essa dependência de vai chegar vacina ou não vai chegar, vai chegar insumo ou não vai chegar, chega ou não chega. É o drama que foi para o Brasil nessa situação. Quantas vidas se perderam por falta de vacina. Madória, com todo respeito, não é duvidando da honestidade ou de qualquer um desses empresas que você está falando, mas, cara, como é que a gente consegue garantir que realmente não tem contrapartida? Nenhuma. Não tem nada? Nenhuma. Olha, eu não tenho procuração do Itaú, mas vou usar o exemplo do Itaú, que foi o maior doador para a fábrica de vacinas da Coronavac. Doou 50 milhões, conforme eu te falei. O grupo Itaú Unibanco, da família Moreira Salles, da família Setúbal, se você contar todas as doações durante o período da pandemia, doou um bilhão. Um bilhão. E doou, não pediu contrapartida de nada. E doou para o Brasil inteiro, não foi só para São Paulo. Aqui doou um pouco mais. Afinal de contas, é o estado com o maior número de pessoas, tem 46 milhões de habitantes. Também é um estado onde é a base deles, é a sede deles. Mas ele doou para o Brasil inteiro. Comprou cestas básicas, comprou respiradores, comprou monitores, comprou os EPIs, equipamentos de proteção individual, máscaras, para o Brasil inteiro. Doou um bilhão de reais. Alguém vai perguntar, mas qual é a contrapartida? Foi a doação. Há pessoas, há instituições, há empresas que fazem isso no Brasil. E a pandemia trouxe à tona isso. Coisa que a gente não imaginava que acontecesse. Não foi só o Itaú. Estou dando o exemplo do Itaú. Foi o exemplo mais robusto. Eu não tenho nem procuração da família, nem do banco, nem nada. Estou falando aqui porque eles foram generosos conosco e vi que foram generosos com muitas instituições. Hospitais, pronto-socorro, prefeituras, governos, instituições, ONGs. Ajudaram muita gente e não pediram nada em troca. É dinheiro dos acionistas. Cada um lá, dos grandes acionistas do banco, são duas grandes famílias, que falaram, eu quero ajudar o meu país, quero ajudar a população. E fizeram isso. Isso é um legado bom. Ao lado de tanta tristeza, quase 560 mil mortos, também a alegria de ver a solidariedade de instituições, empresas e pessoas que puderam ajudar.